O Prado tá zoando, tá te zoando aí com o Corinthians, e pode acontecer uma situação delicada com o Corinthians, né, Vamp? Talvez até o Vitor Pereira possa não ser contratado pelo Corinthians, né, Flávio? Não é não ser contratado. O Corinthians deve pro Jadson, desde que o Jadson saiu. Quando o Jadson saiu... Eu lembro disso, aquela rescisão com o Jadson e Ralf. E Ralf. O Ralf eu não sei. O Jadson, quando ele fez um acordo, não sei quanto deve. Reza a lenda que é por volta de 10 milhões. Aí chamou o Jadson e falou, ó, é verba rescisória, é parte de contrato, nada. Não tem nada do outro mundo. O Jadson não entrou com ação, nada, nada, nada. Ó, você vai sair daqui, nós te devemos X, 10 milhões, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir? Divida pra gente? Divida. Divida em X vezes. O Corinthians não pagou uma prestação. Tipo o do Crespo, né? Nenhuma, nenhuma, zero. Não sei, o Crespo aí não pagaram? Não, não, o Crespo não entrou também, mais ou menos isso. Então, o Crespo não pagou uma prestação, zero. Ele não pagou uma prestação pro Jadson. Não é nem o Jadson, o Jadson entregou pra esse advogado, vai fazer pro Jadson e advogado. E aí, o Jadson até ficou meio surpreso com o negócio. Os advogados dele, quando você, só como uma informação, né? Quando um advogado entra com uma ação trabalhista, ele vira sócio da ação. O advogado não cobra pra fazer uma ação trabalhista, ele fica com um percentual, 20, 30%, tal. Ou seja, ele é sócio da ação. Os advogados estão tocando e não recebem, não recebem, não recebem. Óbvio que não dá, não é nem uma discussão. O Corinthians já assinou o negócio. Como o Corinthians não paga, eles vão entrar pedindo aquele band-off, que é um negócio que o Santos teve. Não pode inscrever nada, ninguém. Inclusive técnico, não entra nada no bid do Corinthians. Isso tá pra sair, pra estourar, se é que já não estourou. E aí não vai conseguir nem fazer o registro do Vitor Pereira. Mas não é que o Jadson, não. É uma situação que tá correndo. Faz 10 anos já isso, né? Não, não, o Jadson saiu em 2019. Mas o Corinthians, ele pode recorrer. Ele pode recorrer e aí, se ele... Ele pode, ele tem que pagar. Porque não é uma pendência judicial. O Corinthians assinou um compromisso. Tipo assim, notas provisórias. Não, não, não tem decisão. Não, decisão é um acordo. É um acordo, tá aqui, ó. Eu faço o apelhador, vou te pagar, tô dando cinco cheques aqui. Eu não pago nenhum. Você protege os cheques, só isso. Não tem, não é uma discussão. Então se o Corinthians pagar, tu resolve e pode registrar. O que eles querem é receber. Você receber, vou chamar pra um novo acordo e tal. O Corinthians falou, ó, tá aqui, isso aqui. E não pagou nada, zero, zero. E tem gente xingando o Jadson por aí. O Jadson nem sabia do negócio. Não, mas eu acho que sabia. Não, assim, não sabia que tava nesse pé. Porque é o advogado dele. Eu só queria dizer o seguinte. Ele ajudou o Corinthians a conquistar cinco títulos. Fez 50 gols pelo Corinthians. Foi um cara que trabalhou legal. E foi mandado embora pelo Corinthians. E fez um acordo legal, que é isso. Pague mil prestações e não recebeu nenhuma. Ele não pode ser xingado na rede social como que apunhalou o Corinthians. Não é verdade. Não é verdade. Ele fez um acordo que o Corinthians não cumpriu. Quem descumpriu o acordo foi o Corinthians. Agora, é o que o Flávio falou, que vocês falaram. Ele quer receber. Pagou? Acabou. Não tem briga. Paga aquilo que você não pagou. Uma prestação. E você tá culpando, você tá culpando o credor, pô. Não, e é um acordo judicial. Isso foi feito na justiça do trabalho. Ok, ok, tá. Não pagaram uma prestação. É, mas é um problema que deve ser facilmente resolvido pelo Corinthians. É, pagar. O Corinthians não vai deixar de inscrever o Vitor Pereira, por exemplo. É que foi uma contratação. É uma boa oportunidade pra eu receber o que você me deve faz tempo, né? Opa, vamos agora. Os advogados. O Vanderlei falou, o Jatso só sabe que existe uma pendência aí. Ele tem o dinheiro pra receber. Ninguém é maluco. Vamos dizer que seja 10 milhões. Pô, tem 10 milhões pra receber esquecido isso aí. Ele sabe que tá rolando. Eu nem sabia. Mas o rito judicial, talvez ele não saiba. Mas os advogados que são sócios, se for 10, eles têm 3 ou 2 pra receber. Opa, agora é um momento legal pra gente cobrar, porque os caras têm que fazer um registro aí. E entraram com um pedido. É nada mais que justo. Você tem que pagar os caras, pô. É só pagar o que você falou que ia pagar. É o que você me deve de verbas. É como se... Imagina você em casa. Você é mandado embora de uma empresa. Você faz um acordo pra receber em 5 vezes. E o teu patrão não te paga nada. Não paga. Uma coisa que foi feita. Uma coisa de maluco, né? Não foi o que aconteceu. Nesses casos, muitas vezes, o torcedor fica com aquela coisa de gratidão. Amor, isso não existe. É grana. É acordo. É profissional. Aí, tanto faz. Se o cara gosta do clube, se não gosta. Isso faz a menor diferença. É dinheiro. As pessoas trabalham pra ganhar dinheiro. Então, não importa se o cara gosta do clube, se não gosta, se jogou bem, se jogou mal. Quanto você me deve? Isso aqui, isso eu tenho que receber. Acabou. Eu sou bem frio em relação a isso. E ele falou bem claramente. Ele falou, eu gosto muito do Corinthians. Mas o que eu trabalhei, eu preciso receber. Como qualquer um de nós, gente. Qualquer empresa. Só um idiota pleno pode achar que o cara vai trabalhar e não vai querer receber. Mesmo no caso... Ele falou exatamente isso. Todo corintiano sabe que o Corinthians está me devendo. É verdade. Enquanto não dá essa dividida aí, segue. Vê se tem alguma... Paguem o nosso ídolo. Atenção. É verdade. Ele foi muito legal aqui. Fez 50 gols pela gente. Vamos abrir a faixa lá. Paguem o nosso ex-jogador que está no nosso coração. Isso não tem. Na hora que não paga o cara chia, vão reclamar. Igual no caso do Daniel Alves com São Paulo. Por que eu sempre defendi o Daniel? Porque o São Paulo deve pra ele. É independente do que o cara falou, não. Por que teve toda a discussão? Porque o São Paulo deve pra ele. Então, pra mim, aí já zera a história. Cara, quem está devendo? É o São Paulo. Então, quem está errado é o São Paulo. Ó, a gente vai botar aí a declaração do Jadson, né? Nas redes sociais dele. E aí depois, Vamp, até passar pra você. Pra você falar como um ídolo do Corinthians. Jogou no Havaí, né? No Vitória. No Vitória. Jogou no Havaí, né? É, jogou no Havaí. Subiu. Bota aí, por favor, Boni. A declaração do Jadson. Hoje eu fui ter de surpresa com algumas mensagens aí nas redes sociais. Desenvolvendo o meu nome. Na contratação do novo técnico Corinthians. É, todos sabem que o Corinthians tem uma pendência comigo. Já faz mais de dois anos, mais ou menos. É, mas toda a parte jurídica. É, os advogados que estão tocando. Eu não tenho conhecimento do que acontece. Tá bom? Tô fazendo esse vídeo aqui é mais pelo respeito, pelo carinho e por torcedor que eu sou aí. Pela instituição do Corinthians, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês. Ó, tá aí, né? O Jadson se pronunciando. Ele diz que ele nem sabia. O Vanderlei acha que ele sabia, né, Vanderlei? Não é uma cesta básica, né? Mas eu acho que o rito judicial, Vanderlei... Não, mas eu acho que você esquece. Ele sabe da dívida, mas eu acho que ele não sabe o que o advogado... Exatamente. De bloqueio, de registro. Eu acho que ele sabia todos os passos. Claro que tá na mão do advogado. E o advogado foi contratado pra isso. O próximo passo é esse. Agora, ele sabia, lógico. Vai saber, poxa, vão bloquear o Corinthians? Ó, que surpresa. Não acredito nisso. Só acredito que ele tem direito de receber aquilo que prometeram pra ele não pagar. É só pagar. Só pagar. Na pior das hipóteses. Eu continuo duro. O Jadson chega na segunda-feira, né? Chega na segunda. Ele falou que ele chega na terça no Corinthians. Pra jogar, pra domingo participar do jogo. Escreve logo hoje. Mas agora já não pode escrever o pódio. Eu não sei se ele já está bloqueado. Mas acho que não chegou bloqueio. Então vai logo. E eu não sei se ele assinou o contrato já também, o Vitor Pereira. Ou se é só um minuto. Não sei se está assinado. Não sei como é que está aí. Agora, Vamp, você, como ídolo corintiano. E você deve conhecer o Jadson, né? Porque vocês devem ir em eventos em comum. Você acha que ele não sabia. E outra. O que se fazer numa situação como essa? Não tem mistério. Tem que pagar. O Corinthians tem o dinheiro pra pagar o Jadson agora? A gente vê aí, né? Já que a gente está falando de Corinthians, por exemplo. Devia uma moeda pro Juscelê. Deixou correr a rivelia. Está lá quase 40 milhões. Uma dívida que não dava nem 10, 15 milhões com juros, não sei o quê. O tempo vai passando. Engraçado que é a mesma diretoria. É o mesmo grupo. O Juscelê está quietinho, ó. Essa falta de respeito com o clube. Está largando, está botando o clube na situação. Por isso, Flávio, que eu falei assim, que você entrou depois que eu falei assim. A gente estava aqui, eu digo, o Bruno Guimarães, vou falar do Aldaco. O Bruno Guimarães, ele não pode valer um cruzeiro. O clube cruzeiro. Ele foi vendido por 76 milhões de euros. 76 milhões de euros dá quase 400 milhões de reais. O Ronaldo pegou pra pagar ele 10 vezes. Né? O que dá por trás lá? Então é por isso que acontece isso. O clube fica valendo daqui a pouco com a dívida. É um milhão. Aí o cara... Aquilo que foi o Vanderlei que falou, os caras pegavam os pequenos. O Noguerópolis. É, meu. O cara que está na barba. E vou prender o jogador. Depois o cara começou assim, pô, mas... Pô, o Botafogo é barato. É só o dobro do Noguerópolis. Eu vou comprar o Botafogo, né? Ainda posso até ganhar um dinheiro com torcida, não sei o quê. Porque antes os caras faziam isso pra prender o jogador, Fábio. O Juan Figue, que Deus o tenha, foi o que proporcionou disso tudo. Pegava jogadores brasileiros, pedia no time dele lá no Uruguai, time pequeno e tal. Os caras vêm aqui no interior de São Paulo, comprava um time pra prender o jogador. Hoje os caras estão olhando assim, ó. Quanto custa um Vasco? 700 milhões? Calcula, é dois jogadores. Só uma coisa que... Mas se você pô, vende dois jogadores fácil? Se estiver organizado, vende. Mas você acha que o Jadson sabia dessa situação? Sabe. Sabe. Só uma coisa que precisa ficar bem clara. Eu sei que o pessoal tem muita dificuldade de pensar aqui no Brasil. Complicado. Pelos gente que fala 94.7, lei não entende o que lê e tal. Aquela coisa de analfabetismo funcional. Eu sei, eu entendo isso. Mas façam um pequeno esforço e vejam que quem está prejudicando o Corinthians não é o Jadson. São os dirigentes. Por que essa dívida, como disse o Vampeta, do Juscelino, que era de 10, gira 40? É o dinheiro do Corinthians. Você acha que não tem um juros aí? Você falou, não, Jadson, tem dois anos não vai ter? Mas tem que ter. Porque é a justiça que está correndo. Existem honorários advocatícios. Existe a burocracia da justiça. Tudo isso incide nesse pagamento. Imposto de renda. Tudo isso rende. Tem que ter juros. Por dois anos. Vai estar correndo. Quem não está respeitando o Corinthians são esses caras. Porque eles deviam 10 e agora pode estar devendo 20, 30, não sei, com esses juros todos. Que são automáticos. Nem precisa pedir. É automático. Se você me devia há três meses um, hoje você me deve um ponto 26, 27. E o clube, na maioria das vezes, joga o jogador contra a torcida. E é isso que eu estou falando. Ele joga o jogador contra a torcida. Eu sei que vocês têm muita dificuldade de juntar o Tico com o Teco, mas pensa só um pouquinho. A culpa, vocês têm que entrar na rede social para reclamar. Dois cartolas. Não do cara. O cara é só um trabalhador que está querendo receber mais nada. Ou então... Pelo contrato que ele fez com o clube. O clube sabia o que teria que pagar o jogo. O clube pediu. O clube mandou ele embora. Quem construiu a dívida? Só isso. Se você não quiser xingar o atual, porque o Mauro César todo ano fala isso, e em algum momento o clube não reduz a dívida, não reduz a dívida e comemora. Pô, você comemora o quê? Você não reduziu a dívida que você pegou. Você não pagou um real. O cara comemora. Mas tudo bem. Se você não quer xingar o atual, você analisa lá, qualquer clube, não é só o Corinthians, qualquer clube, quem começou essa dívida. Quem começou a dívida com o Daniel Alves? Quem começou a dívida? A semente, o gatilho, qual foi? Porque é isso. O cara vai embora, né, Osmar? E deixa a dívida. Tá na praia. Fica na praia lá. Eu costumo brincar quando alguém fala, o Corinthians não pagou o estádio. Fica tranquilo, porque não nasceu ainda o presidente do Corinthians que vai pagar o último boleto. Tem um boleto pra pagar. Em algum momento, alguém vai pagar, como diz o Vampeta, não dá pra pegar o estádio e pôr nas contas. O estádio não dá. Mas vai demorar tanto que não nasceu, Osmar. Ou nasceu, ué, igual o Paulo Nobre, que era garotinho e ficava na arquibancada. Deve ser um garotinho aí, que tá aí, corintiano, apaixonado, que vai ser o presidente do Corinthians. Então é isso, são dívidas impagáveis. Ó, eu fiz uma entrevista com o Alexandro, o Alec Gol, lá no canal Piliado, e ele diz isso. Ele fala, Tiago, o dirigente, ele não paga o jogador porque ele não quer. É isso. Ele não quer pagar o jogador. Ele vê ali, ah, daqui a pouco eu vou sair da diretoria, vou empurrar essa dívida pra outro. Então é esse absurdo que acontece nos clubes, como disse o Anderley. É por isso que eu acabei de falar. Porque em outros clubes, às vezes... Ele só quer empurrar pro outro, não vou gastar. Não, dá situação ou posição, né, Flá? Quando você fala assim, ó, é por posição, então vou fazer. Só que eles perpetuam, ficam mudando... Isso, entre eles. O Duílio, outro dia era diretor, agora é o presidente. O Roberto de Andrade era o presidente, o Duílio era diretor, o Anderley... Então é tudo... É lógico. Você sabe que... É igual o Casales também, de São Paulo. Você sabe que eu e o Vampeta adoramos o Chaves, né, isso, 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 isso. Tem uma cena do Chaves. Não, eu não sou muito assim, você é fã demais, eu digo... Tem uma cena do Chaves. O Chaves, o Chaves, o Chaves, o Chaves, o Chaves... Tem o Seu Madruga, tem o Seu Madruga, que não paga nada, ele não paga o aluguel. Aí um dia o Seu Barriga vai lá cobrar, e o Seu Madruga tá com o terno novinho, hein, Fulio? O, pô, o Seu Barriga fica louco, ele fala, ó, como é que você compra um terno novo? Eu falo, ó, também tenho o direito de sobreviver, de ter um terno novo. Eu falo, mas você tá me devendo 14 de vez de aluguel. Ele fala, não, mas você tá entrando em detalhezinhos. O que acontece? Olha se não é a mesma coisa. O Seu Madruga anuncia que vai pagar um pau e setecentos por mês pra um técnico. Aí o Seu Barriga, que é o Jadson, o advogado de Jadson, fala assim, peraí, mas ele tá me devendo dez a dois anos e vai contratar um de um e setecentos? E o meu? Por mês. Por mês. Entendeu, colégio? O cara fala, pô, como é que você compra um terno novo me devendo 14 meses de aluguel? Que foi um pompe circunstância. Quando a gente vai pagar um pau e setecentos pro cara por mês, o cara fala assim, a mulher do cara fala, você viu? Os caras vão pagar um pau e setecentos por mês e tá te devendo há dois anos pagar numa prestação. Você não ficaria, digamos, pilhado? Não, não, não. Ah, não é? Vocês estão, vocês estão, de contar a história. Acabaram de contratar, Renato. É lógico. Vocês estão, dá pra contar umas quatro, até um e meio, dá pra contar umas quatro aí, porque o RH não pode subir, que é feriado. Carnaval, estamos de ferro, mas é carnaval. O pessoal já foi, né? Hoje é sexta-feira e carnaval. É igual pra... Ó, o RH tá funcionando hoje, hein? Não. Cuidado com o que você vai falar. Já me falaram no ponto. Fala pra ele que o RH tá... Já tá na hora do almoço, o cara tá almoçando e vai mazar pro carnaval. Conta a tua história do sexto agora. Não, isso aí que você tá falando. Eu não posso dar um programa de informação, mas eu não posso dar tanta informação. Eu teria que se querer que eu desse um ano e nem tá aqui hoje, seu Duque. Então... É tipo lá, eu nasci em Nazaré. Nazaré é uma cidade do Recôncavo, que tem vários municípios. Ilha de Itaparica, Santão de Jesus, Muniz Ferreira, Natuípe, Jaguari. Moçambique, que o dia dá na cena lá. E eu tenho um amigo chamado Edmilson Dalíder, ele é dono de material de construção. Lá na região, lá na Ilha de Itaparica. E os prefeitos das regiões, vai lá, com a mão dele, ele falou, ó, não vou dar o nome do prefeito, né? Não posso. Aí ele falou assim, ó, o prefeito chegou, ó. Quanto eu dei hoje? Qual é a minha dívida aqui da prefeitura? Aí, ele tá sentado na camiseta, ele tá sentado na mesa dele, troca de lugar. Aí trocou, ele foi pra onde tava, ó. O prefeito, o prefeito sentou na cadeira dele. Qual é a dívida? 75 mil reais. Ele falou, você tem 25 mil reais aí? Tem, ó. Vou te dar um cheque de 100, me dá uns 25, pra matar ali, me dá logo. O cara, pô, 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 deu um cheque de 100 pra 6 meses. Devia 75, levou mais 25. E jogou o cheque pra 6 meses. E tinha fundo? Hã? Tinha fundo? Fundo de quê? Não tinha fundo. Pô, o cara deu uns 25? O cara acredita, pô. Não, o cara deu uns 25, não deu 25? O Flamengo pro cara, pô. Ó, você tava na verdade. Então no futebol tem muito isso, ó. Eu falo isso que a pessoa do Flamengo. Mas é por isso que tem que acabar, né? No seu Flamengo, no seu querido Flamengo, o Mimimi, chefe da Flamimimi, o Edmundo, que era o presidente, falou, ó. Eu vi um do Paris Saint-Germain, apresentação em Brasília, torcida do Flamengo, ele meu conterrâneo. Ele é baiano, ó. Aqui fica tranquilo. Pra você não vai faltar nada. Primeiro mês. Botei o cartão pra você ser um palhaço dando tchau pra mim. Pra receber-te um palhaço. Aí você bota lá, assim, a expressão numérica, você pega assim. Lembra que você bota o cartão e fica, aparece assim, vamos supor, 19. Aí você olha no cartãozinho 19, assim é 536. Aí você bota pra ver. Eu botava pra ele ser um palhaço assim. Vocês lembram? Dois meses. Vocês lembram? Vocês lembram, sabe? Apreciam o Bozo. Você ficou quantos meses sem receber lá? Todos. Eu só ganhei o dinheiro da Panini, que foi o negócio do Alvo, R$1500. Mas hoje, bem claro, nenhum clube me deve. Quando te venderam pro Corinthians, o Corinthians pagou, não foi? O Corinthians pagou tudo. Naquela época o Corinthians pagava, você viu? O Corinthians me pagou. O cara sabe que quando encerrou a carreira mesmo é quando você não tem nada pra receber de clube nenhum. Aí agora eu fico buscando, eu digo, sabe de onde? Aí o governo agora diz que tem 8 bilhões aí parado. Aí a minha cunhada falou assim, me dá essa CPF pra ver se tem alguma coisa. Baixou o site do governo. Eu joguei uma CPF, tem uma moeda lá pra receber, mas não fala quanto que é.